E nós vamos começar dando continuidade a um tema abordado há algumas semanas. Eu falei que ele ia voltar e ele voltou. Vamos falar hoje de direito tributário mais uma vez. 2014 está aí na porta e com ele novas tributações, sempre novas tributações, muitas dúvidas e dívidas, fundamentalmente, pesando no seu bolso, no nosso bolso. Então vamos entender melhor quais são os seus direitos, deveres, diante do Estado. Isso com a ajuda desse competente advogado que prometeu e voltou. Advogado pós-graduado pelas universidades de Coimbra e Lisboa, especialização em administração de empresas pela FGV, pela Getúlio Vargas, e que está conosco de novo, que é o Ricardo Salles. Obrigado, Ricardo, por ter voltado. Falou, matou a cobre e mostrou o pau. Estou ouvindo. Obrigado pelo convite de novo, Mazina, é um prazer. Obrigado, terno da moda, dois botões, lapela, jaquetão, mas dois botões. Você está insuportável. Obrigado, Ricardo. Aquela história, volta, volta. Mas tem muita gente que fala, volta e tchau e benção. Você também honrou o convite, né? Volta e... Obrigado, querido. Muito obrigado. Então vamos responder mais uma vez para quem está em casa, como você fez da outra vez, e não acompanhou, talvez, a primeira parte dessa nossa pauta, dessa entrevista. O que é, afinal, essa coisa complicada chamada direito tributário? Bom, como nós falamos da última vez, direito tributário é o conjunto de normas que rege a relação do Estado, das prefeituras, do Estado, do governo federal, do governo, portanto, com a população. Quer dizer, regulamenta aquela obrigação que ninguém gosta, mas todos nós somos submetidos com mais força ou com menos força, que é o pagamento dos impostos, né? E, como diz a frase de um amigo meu, se imposto fosse bom, chamava voluntário. Então, por isso que existe o direito tributário. Ai, ai, ai. Bom, nós trabalhamos muito, né? Todos nós. Você, eu, Ricardo, todos nós aqui trabalhamos muito para pagar tributos. Agora, e é direito do cidadão saber quanto ele paga de imposto? Só que ninguém dá bola para isso. E eu sei que você tem esse número, que é absolutamente exorbitante. E eu gostaria que você repetisse. É, nós pagamos mais de 40% de tudo que nós produzimos para o governo através dos impostos. Ou seja, se você calcular em dias do ano, é mais ou menos a quantidade de 145 dias do ano que você trabalha para pagar só imposto. A partir do centésimo, quadragésimo sexto dia é que você trabalha para você mesmo. Até então, você pagou os governos, municipal, estadual, federal, enfim, toda a gama de impostos que o Estado tira de você. Quase quatro meses. Quase quatro meses. Ou seja, não tem nada mais perverso do que isso. É um país que penaliza quem dá emprego, é um país que penaliza quem está empregado. E você não tem nada em troca. Isso me aborrece tanto. Olha aqui, olha. Eu notei um monte para não errar. Pôr de renda. Agora, IPTU, IPVA, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, tem ainda mais as contribuições presidenciárias, sindicais, taxa de tudo que você puder imaginar, empresa pública, coleta de lixo, sei lá, iluminação pública, tudo. Emissão de documento, isso não é uma tragédia. Quer dizer, o contribuinte trabalha quase 150 dias, como você falou, só para pagar imposto. E esse total de dias, me parece que cada vez aumenta mais, né? É, se a gente contar o que você paga diretamente de imposto ou aquilo que você tem que pagar duas vezes, como nós comentávamos a última vez, você vai ver que cada vez mais tem mais coisas para pagar, coisas pelas quais você já paga o seu imposto. Então, você paga pelo imposto e você paga no âmbito pessoal também, no âmbito privado. Então, a dupla tributação, vamos dizer assim, do imposto direto e daquilo que você tem que incorrer diretamente para pagar, além daquilo que você paga o imposto. Ou seja, nós temos um problema sério de saúde no nosso país, então você tem que ter planta de saúde. Então, é um outro tributo. Educação, você paga de novo. E se você tem um pouco mais de recurso, tem que botar grade na casa, senão você vai ser a saudade. Você paga IPTU, você paga o IPI, você paga o IPVA, você paga todos os impostos, praticamente, são para aquilo que você já tem. Então, é realmente uma coisa revoltante a quantidade de impostos que você paga, como compara tudo que recebe. E, por outro lado, como esse dinheiro, em alguns casos, é muito mal gasto. Quer dizer, a falta de respeito pelo dinheiro que você ganha, você entrega na mão do governo federal, do governo municipal e tudo mais. Como isso é desrespeitado. Você citou agora o caso do IPTU, quer dizer, o IPTU na cidade de São Paulo, vai ter um aumento de praticamente 30%. Aí você olha assim, mas a minha rua está bem pavimentada? Não. A tua calçada onde você anda está bem mantida? Também não. Os ônibus pelos quais você transita na cidade estão bem conservados? Não. Quer dizer, então, é um imposto que você paga e não recebe de volta. É totalmente destinado a outras coisas que não aquilo para o qual você está pagando. E se você fizer... Tinha uma loja de um amigo meu que avançou 30 centímetros na calçada, queriam demolir a loja do cara inteira. Sabe? Dois pesos, duas mil... Eu não sei como é que a gente pode reclamar que nós somos uma sociedade desorganizada. Esse aumento do IPTU agora foi uma coisa que constrangeu, porque eu fiz umas contas, as propriedades que eventualmente têm o valor venal calculado e tal, não aumentaram 20%. Não, e a capacidade de pagamento de impostos da pessoa não tem a ver com o valor do imóvel, tem a ver com quanto você ganha por mês, por ano. Quer dizer, aquela capacidade de quanto você ganha por mês é que determina se você pode ou não pagar o imposto. Não importa que o teu imóvel eventualmente subiu. Até porque na mesma velocidade que ele sobe, se houver uma crise, ele pode cair. Então, o imposto não pode estar relacionado a isso. Ele tem que guardar a proporção com a evolução da renda das pessoas. Nunca ouvi falar, quer dizer, eu estou ouvindo os juros consultam falar, e que conhecem a história, mas nunca ouvi falar numa coisa dessa. Isso é uma perversidade inextreme. Quer dizer, quando chega o dia de eu pagar imposto, hoje é dia do meu confisco. Você pode ver. Na época do Brasil Colônia, isso se chamava derrama. Derrama, a derrama, que não deu certo para Joaquim José da Silva Xavier e os outros inconfidentes, mas foi por causa disso. E o pessoal reclamava na época, né? Você sabe que aquela expressão, o quinto, o quinto dos infernos, o que era o quinto? Era um quinto, 20%. Hoje em dia você paga dois quintos dos infernos, quer dizer, 40% de imposto. Por isso o quinto dos infernos, que é a expressão que nós brasileiros usamos, né? Agora, o direito tributário, em algum momento ele é a favor do contribuinte? Olha, ele pelo menos é uma barreira para você tentar colocar alguma regra na relação entre o Estado, entre o governo e o contribuinte, a população que paga imposto. Porque, do contrário, é o exemplo agora típico essa questão do aumento do IPTU. Então, um princípio, anterioridade da lei. A lei determina que o aumento de imposto tem que ser feito com, no mínimo, um ano de antecedência. Ou seja, você aprova num ano para passar a valer, para entrar em vigor no ano seguinte. Para quê? Para dar tempo das pessoas se planejarem, para dar tempo das pessoas, eventualmente, até discutirem em juízo a legalidade, a proporcionalidade desse imposto. Caso típico esse que você citava agora. Quer dizer, tem todos os elementos para você discutir judicialmente a legalidade, a proporcionalidade, a razoabilidade do aumento de imposto. Porque a sociedade não é um saco sem fundo, que o Estado vai lá e fala assim, agora eu preciso arrecadar mais. Pumba, aumenta o imposto. Não, não pode ser isso. Administrar o governo, municipal, estadual, federal, qualquer um, é mais ou menos como administrar uma casa. Você não pode, primeiro, gastar mais do que ganha. Segundo, tem que ter respeito, quer dizer, tem que ter um equilíbrio orçamentário. Tem que ter gastos eficientes, para você não gastar duas vezes a mesma coisa. Se você tem uma arrecadação que é infinita, ou seja, não tem teto, o Estado, o município, o governo federal, não tem nenhum incentivo para ter um gasto eficiente, para ter um orçamento equilibrado. Porque, do contrário, eles precisam aumentar o imposto, precisam cobrir buraco, aumentam o imposto. Criam uma taxa, criam uma contribuição, quer dizer, é um absurdo o que acontece. Eu li hoje no jornal uma coisa bastante assustadora. Agora, a indústria de multas que existe na cidade deveria, esse resultado desses recursos, deveriam ser destinados à própria viação pública. Ou seja, deveriam melhorar as ruas, consertar semáforo, que chove, para, enfim, que fossem gastos com o próprio trânsito. Não é. É, não é. É 0,1% só. É, não é mesmo, de jeito nenhum. Que coisa é essa? É uma antítese, Ricardo. É uma barbaridade por o seguinte, você vê que o, é aquilo que você falava há pouco, o recurso, ele está sendo tão mal aproveitado, que você começa a notar que ele não é tão necessário assim, para aquilo que dizem que ele serve. O caso das multas, você citou bem, olha, a multa, então, serve para regular o trânsito, recapiar as ruas. Não é verdade. 1% só do que arrecada com as multas vai para isso. Então, o que faz com os outros 99%? Não tem a menor ideia. É para pagar um monte de funcionário público que está lotado dentro das subprefeituras, da Câmara, não sei onde. Quer dizer, toda vez que você cresce o tamanho do governo, do município, da prefeitura, das subprefeituras, alguém vai pagar essa conta. Quem que vai pagar essa conta? Eu, você, todos os contribuídos, todas as pessoas. Você vai trabalhar mais para pagar a conta do funcionário que está lá. Que coisa dura. Olha que é perverso, é confisco. É confisco. Eu pago. Quer dizer, posso falar, abrir o verbo, porque eu pago. Qualquer coisa, quero nota, tudo comigo é com nota, tudo direitinho. Me lembro da história, foi vendido uma propriedade nossa. Passo só por dentro. Não quero negócio de, por baixo, como todo mundo faz. Vamos abaixar o preço, junto do valor venal, não sei o que. Não, eu quero passar. Aí sim, a receita me chama. Ó, o que é isso aqui? Passou por esse preço? Passei. É o preço de mercado. Não, vamos, aí tem que mandar toda a documentação. Se você passa por baixo do pano, se dá muito bem, porque aí o dinheiro é pequeno, é menor. Olha, é complexo. É uma coisa interessante, porque o âmbito municipal, por exemplo, o que se está assistindo aí é a famosa história. Criaram-se as dificuldades para depois vender as facilidades. Perfeitamente. E aí, quanto mais dificuldade o município cria, por exemplo, mais facilidade os fiscais, aquela pessoa que está encarregada de fazer cumprir a lei, quer vender para você. Cria dificuldade para vender a facilidade. Sem dúvida. Tem coisa mais injusta do que a relação, por exemplo, pessoal, ano que vem, tem IPTU de novo para pagar. Então, aquela dica de pagar à vista, tentar utilizar o desconto e tudo mais. Mas se você atrasa o imposto, aquele imposto que você atrasou é corrigido por uma taxa de juros cheia, ou seja, a Selic mais a multa. Que é a taxa básica de juros, que agora aumentou de novo, foi para 10%, mais uma multa. Se, ao contrário, o Estado, o município, o governo federal deve dinheiro para você, experimenta receber algum dinheiro da prefeitura. Vai esperar o resto da vida. Precatório. O dinheiro não é corrigido da mesma forma. Quer dizer, completamente. Se você deve, a correção é de um jeito. Se você é credor, a correção é de outro, completamente diferente. Eu ia tocar nesse assunto, quer dizer, ou seja, você já tocou, mais do que tocou, expôs, que é exatamente isso, coisas que eu estou cansado de ver. Porque uma prestação de IPTU é pago no banco. O banco, como é que se chama aquele... Não tem o débito automático? É débito automático. E o banco deu uma bobeada, não pagou um. De repente, eu recebo uma carta da prefeitura, está no banco, né? Foi uma bobeada lá, qualquer, e fugiu, né? Tanto que o banco ressarceu, aquela coisa toda mais. Isso é uma fora dor de cabeça. Quando eu vi o tamanho, eu digo, eu não posso pagar um negócio desse de IPTU. Não tem jeito, campeão. Se você deve, Ricardo, você está arrebentado, que eles te quebram. Quebram. Agora, em contrapartida, a gente que está na iniciativa privada, se alguém está devendo, vamos tentar consertar, faz um jeito, outro, para o cara poder se levantar e disparar. Vou te contar uma história que aconteceu com um cliente meu no escritório. O carro dele estava estacionado numa rua e com essas tempestades que deu em São Paulo, caiu uma árvore em cima do carro. Acabou com o carro, destruiu. E o seguro não cobre, porque é considerado causas naturais e tudo mais. Então, de quem que você cobra, na verdade? Você tem que cobrar da prefeitura, que não cortou uma árvore que estava podre por causa de cupim. Já que ela não cortou a árvore, ela caiu em cima do carro do cidadão. Sabe há quanto tempo ele está tentando receber o valor do conserto? Cinco anos. Cinco anos. Provou que a árvore estava podre. Provou que a prefeitura sabia que a árvore estava podre. Provou tudo o que você pode imaginar. Cinco anos. Eu vou dizer uma coisa, com toda sinceridade. Isso aconteceu comigo, que abriu uma roda de um carro num buraco. E o advogado chegou e disse, entra. Seis anos. O carro já foi, já aconteceu. Seis anos para receber o valor de uma roda. É desrespeito isso. Não existe, né? É tanto tributo, tanta coisa. A gente não sabe como pode se interar de repente, até tirar proveito dessa história. Mas o começo do ano vem aí, tem um monte de coisa para pagar. Estamos rachados em banda. E para encerrar, eu queria que você desse sugestão para que o brasileiro não começasse no vermelho. Olha, é aquela lógica de sempre, né? Você gastar menos do que ganha. Mas se, obviamente, por uma questão circunstancial, a pessoa está com despesa um pouco maior do que o que tem de receita, você tem que matar primeiro aquelas dívidas que têm os juros maiores. Ou que te oferecem um desconto maior para pagamento à vista. Pega todas as coisas que tem para pagar, IPTU, IPVA, os impostos, parcelamento de compra e tudo mais, e é o seguinte, se você quitar a sua dívida, em qual hipótese, em qual daqueles casos você tem um desconto maior? E vai e coloca o dinheiro naquele desconto maior. E parcela os outros, que tem um juros menor ou que tem um desconto menor. Aí você tenta equilibrar um pouquinho isso. Porque, do contrário, num país que tem um juros, como a gente comentou da outra vez, um juros tão alto, qualquer multa, mais parcelamento em cima de um valor, dá uma diferença brutal. Obrigado, querido. Obrigado. Acho que agora, não sei se nós esgotamos, acredito que não, porque a minha indignação não vai ser esgotada mesmo, é de todos nós brasileiros, mas, de qualquer maneira, muito obrigado por ter voltado ao programa, pela sua elucidação, pela sua gentileza de estar conosco mais uma vez, tão elegante que você é. Obrigado, Ricardo Salles, que hoje veio dar mais uma aula para a gente de direito tributário. Obrigado, querido amigo. Obrigado, obrigado. Ó, o próximo bloco.